Sei que eu costumo errar E faço você duvidar de mim Eu só queria tentar Te convencer que eu sou bom, sim Mas chegou a chance de provar Você vai se orgulhar Tenho meu valor Tenho dons que você não vê Essa é a minha chance de mostrar Que eu posso ser mais Quando eu voltar Você vai me enxergar, enfim E talvez fique claro que não faz ideia Do que eu sou capaz Eu reconheço que errei E só consigo decepcionar Mas dessa vez eu cansei Tudo vai ser diferente Pode crer que tudo vai mudar Não importa o que custar Tenho meu valor E você vai ver isso em mim Vou provar que o que já foi ruim Não tem mais lugar Eu vou te salvar E serei o herói, enfim Quero ver seu olhar de surpresa E a beleza de se orgulhar O olhar de surpresa E a beleza de se orgulhar